Eu sou sincero? Ah... Limão é... E a banda... a Sebanda? Não vejo o Alex. Ele já falou o que fala... Não sei se está... Ele sumiu... Alex! Alex! Ele foi apanhar-vos aqui... Alex, podemos? Podem! Olha ele a fumar e nós aqui, presos! Vai lá! Você viu só que, amor, nunca vi coisa assim Que passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha... É como o verão Tente o coração Toca de repente para ver a menina que vem E ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço Mas você não vem Vem Deixa então, falo, só digo ao céu, mas você vem Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto